A partir de agora, galera, quero mandar um abraço, meu, por Super Doutor Fran, bicho. Ele faz aniversário no dia 13 de julho, meu. Então vamos cantar o Parabéns pra ele, meu. Parabéns! Não, 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 para! Não pode cantar essa música. Ô, Pentelho, por que eu não posso cantar o Parabéns pro Super Doutor Fran, bicho? Então, é que o Parabéns a Você é uma música com direito autoral. A família da compositora da música tem o direito autoral. E toda vez que essa música é executada, a família tem que receber pelos direitos autorais. E, segundo o ECAD, essa é uma das músicas mais tocadas no Brasil todos os anos. O ano passado ficou em segundo, por exemplo. Então não cante, senão a gente vai ter que pagar direito autoral pra família. E é por isso que artistas como a Xuxa, como o Gugu e tantos outros têm a sua própria música de parabéns pra tocar nos seus programas ou tocavam nos seus programas. Então não canta, senão a gente vai ter que pagar direito autoral.